Imagina só, você vem para os Estados Unidos e realizar seu sonho, você vai na Califórnia, na Flórida, vai conhecer a Disney, Nova York, Las Vegas, você vai fazer aquela viagem maravilhosa que você sempre quis, e para fazer isso você decide alugar um carro. Eu já cheguei a fazer vídeos sobre uma locadora de um brasileiro que dava golpes na comunidade, simplesmente tirou milhares de dólares de várias pessoas, e depois das denúncias o cara meio que desapareceu, mas sem dúvida alguma ainda continua fazendo pilantragem, mas você fala assim, eu vou alugar de uma empresa conhecida mundialmente, com décadas de prestação de serviço, não tem eu, vou alugar um carrão, vou fazer tudo certinho, vou me divertir. E você faz exatamente isso, você vai lá e aluga um carro, apaga tudo certinho, está passeando, aí do nada um policial atrás de você, e você diz assim, o que eu fiz? Eu não fiz nada de errado? O policial sai do carro com a arma na mão, gritando para você sair do carro, te tratando como um bandido, como um criminoso, e você perdidaço, não sabendo o que está acontecendo. E o policial fala, esse carro é roubado, e se trata como uma pessoa que roubou o carro. Aí você fala, não, não é possível, eu aluguei esse carro. O policial te leva para a cadeia, te dá uma dor de cabeça para você esclarecer tudo, e você fica assim, cara, não é possível, você fez tudo certinho. E eu já falei para várias pessoas que só porque é americano, empresa americana, não quer dizer que é perfeito, não quer dizer que é certinho, tem pilantra de um contra-canto, tem problemas no sistema em alguns lugares, nada é perfeito aqui, certo? E o que vem acontecendo nos últimos anos, centenas de clientes foram acusados, erroneamente, de terem roubado o carro da Hertz, essa locadora mundialmente, conhecida, creio que opera no Brasil também, né? O que acontece? A empresa se nega dizendo que fez coisa errada, né? Mas vários clientes mostram documentação, contrato, recibo, de que pagou, de que fez tudo certinho, e a empresa negava, 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 negava. Mas tem tantas pessoas reclamando, o que eles fizeram? Contrataram um advogado, estão processando a empresa, que declarou falência já faz mais um ano passado, então está numa situação complicada, está tentando se reorganizar, mas isso já vem acontecendo há anos, não é uma coisa recente. E os jornais tentando conversar com a empresa, né, para tentar pegar alguma informação do porquê isso acontece. A empresa meio que fala, não, isso daí é, são de clientes que não pagaram as contas, demoraram muito tempo para devolver o carro, tipo, jogando a culpa no cliente, certo? Mas como essas pessoas contrataram um advogado e começaram a processar, levaram até no governo, conversaram com senadores, e senadores estão apertando o cerco nessa empresa, para esclarecer o porquê disso acontecer tanto. Claro, erros acontecem, mas cara, você está acusando centenas de pessoas de roubarem seus carros, quando isso não é verdade, é uma coisa muito grave. Teve até um policial federal aposentado, que foi acusado de ter roubado um carro. O cara tinha acabado de alugar o carro, estava com o documento tudo certinho, e três horas depois, tinha a polícia lá prendendo ele, cara. Ele conseguiu provar que fez tudo certinho, então os policiais liberaram ele. Mas falou assim, outro policial te ver dirigindo esse carro, é uma coisa assim que eu não fico, eu fico sem entender. Como, não tem como, por no sistema que o carro não é mais roubado, aí tem coisa. Mas finalmente, essa semana, o CEO da empresa Hertz, ele é novo na empresa, tem apenas um mês no cargo, ele falou sobre o assunto. Finalmente, meio que admitiu que teve cliente que foi acusado quando não era pra ter sido acusado, né? Porque até então eles estavam negando tudo isso daí. Mas nessa fala dele já mostrou que teve pessoas que realmente não deveriam ter sido presas. E pior, cara, teve um rapaz que ficou preso sete meses, o cara ficou sete meses. Não sei como isso aconteceu, mas ele fez tudo certinho, mas ele foi acusado de ter roubado o carro. Não sei se ele não tinha advogado, mas chegou uma hora que o cara falou assim, tá bom, eu sou culpado. Tipo, tem gente que cansa, cara. Fala que eu sou culpado e, sabe, é uma dor de cabeça que o cara falou... Eu nunca vou entender, né? Você não é culpado, mas fala que é culpado. É uma coisa assim que eu não entendo. Mas acontece, acontece. É uma coisa assim que... Cara, como pode isso? Uma empresa tão conhecida mundialmente fazer uma cagada dessa? É inacreditável. Eu vou ficar de olho nessas notícias pra ver o que vai acontecer. Como eles estão em processo de se reorganizar, estão passando pela falência. Não sei como esses clientes vão ganhar uma grana. Eu acho que dá, porque o Hertz ainda tá operando, né? Mas vai ser... vai ser difícil, vai ser difícil. Mas o que acontece se as notícias que saem sobre o assunto... Eu dou uma atualizada aí pra vocês. Mas a minha dica é, cara, se você alugar carro, tenha o contrato com você. Não é nem no celular... Hoje em dia você põe no celular, né? Mas se você puder imprimir, ter documentação papel, né? Seria ótimo. Porque daí se você for parado e o polícia falar, ó, isso aí é roubado, não sei o quê. Você pode mostrar documentação impressa pra te ajudar, né? Mostrar recibo. Isso ajuda bastante. Mas é uma dor de cabeça que, cara... Você não deveria passar por isso. Deixa o comentário, dá o tapa... Não esquece o tapa no like. Ajuda bastante. Eu agradeço de montão, hein? Caso você não seja inscrito, se inscreva e compartilhe o vídeo. Tamo junto. Fui.